A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse nesta quinta-feira em Luanda que o empoderamento de uma mulher é um investimento no crescimento e desenvolvimento econômico e social do país. Falando na abertura da Feira de Empoderamento da Mulher Empreendedora, numa iniciativa da OMA, Luísa Damião ressaltou ser preciso que a organização continue a investir em ações de defesa da mulher. A OMA deve colocar no seu rico programa a necessidade da literacia financeira, que reputo de muito importante, na medida em que se relaciona com a forma como devemos lidar com as finanças no nosso cotidiano. Considerou a feira como um valor acrescentado no dia-a-dia dos negócios. A feira de empoderamento da mulher, seguramente um valor acrescentado no dia-a-dia dos negócios, na equiparação de direitos entre os sexos e um maior impacto positivo, econômico e social nas comunidades onde as empreendedoras estão inseridas. A augurou que ao participarem do evento, as mulheres possam desenvolver um espírito empreendedor que alimente força de vontade, determinação, resiliência, motivação, capacidade diferenciada de superar os desafios e fazer das adversidades oportunidades de crescimento. Com 200 expositores vindos de várias partes do país, o evento vai decorrer até sábado no âmbito do Dia da Mulher Africana.